Isso, amor! Vamos ver se você aprendeu mesmo. Não vai passar a vontade, tá? Você aprendeu mesmo. Não vai passar a vontade, tá? Não, não vou. Parar. Não! Tá dos avessos esse short. Eu vi daqui que tá dos avessos. Que olho, hein! É! Não passa nada despercebido. Nada. Isso. As brancas não colocam, não. Isso, tem que arrumar tudo. Você falou que não podia misturar as escuras, não a branca. A branca também não. Lavar separado. Olha, gente, vocês acham que ele gosta de laranja? Você acha que ele gosta de laranja? Olha isso! Esse daí é meio um laranja puxado por rosa. Aí. Põe as cuecas. Tá dos avessos também essa blusa. Calma! Ele tá olhando pra mim, ó. Ele tá aqui. Quietinho. Troquei a fã. E essa aqui? Essa daí lava com a branca. Pintada com um monte de coisa. Essa lava com as brancas. Camisola, pode pôr. Essa camisola que precisa, viu? Fazer um dia só. Isso aqui tá sendo bem usado aqui.